Vocês estão ouvindo essa música diferente? Porque, cara, aquela música do violino me dá muito sono. Inclusive, já até li alguns comentários reclamando sobre aquela música. E por isso, hoje eu gostaria de passar uma dica pra vocês como trocar a trilha sonora do Sunset Awakening. Além de mostrar como que faz aí a Festa da Fantasia, também o evento, caso você esteja perdido. E vamos falar sobre os Cauters dessa Orquíduo. A galera... Alguns comentários falaram que eu esqueci de falar dos Cauters na review dela. Então, nesse vídeo, vamos complementar com os Cauters, pra quem não sabe como Cauterar essa Orquíduo que cada vez mais está presente lá no PVP. Bem-vindo, Cavaleiros Amazonas, a mais um vídeo aqui no canal. Então, bora lá começar aqui, primeiramente, com o evento do Halloween, tá? Que é o Festa da Fantasia. Vai aparecer até o Dante ali, ó. Então, apareceu um novo evento, igual citei ontem. Vamos ver o que vai vir hoje aqui, ó. Vamos ver o que vai aparecer aqui. Segundo aqui, eu ainda tô na dúvida de como vamos pegar o último negocinho ali, hein. Cara, ontem, na live que eu fiz, né, que eu tô fazendo a live pra pegar o lendário pela primeira vez na conta. Inclusive, hoje, nós vamos fazer a live de duas S4 também. Aguardo todos vocês pra ver se a gente pega o lendário. Tô no Imortal 3. Isso tendo vários desconects, jogo emulador fechando, enfim. A gente tá firme e forte aí. Festa da Fantasia. Aqui é as recompensas que a gente vai ter no dia, tá? Até o dia primeiro, se não me engano, é até sábado. Deixa eu ver quanto que é o dia primeiro. É, até domingo. E, talvez, possa ser, pelo que eu já vi, a terceira vez que vem esse evento. A gente vai pegar uma temática cada dia. E aqui, ó. Explica aqui em participar. O que que vai acontecer, galera? Você vai igual ontem, eu dei mais ou menos um pouquinho de introdução, mas não fica tão legal. Aqui, eu tô com um show MM, que a festa hoje à noite é um monte de trapaceiros. Então, eles não querem brincar com você, se você se vestir. Esse tá errado. Esse aqui já tá certo, ó. Criancinha. A temática é criancinha. Você pode verificar como que tá aqui na festa da fantasia na tela, tá? A pista. E tem essas pistas aqui. Então, o que que você vai fazer? Substituir o capitão, se você não sabe. Você clica aqui, ó. Substituir capitão. E você vai colocar qualquer criança. A oceia é o mais fácil, né? Porque o ceia você pega lá no orfanato, no fim de semana. Clicamos aqui na Pandora. E aí, buga essa bosta. O que que funciona? Eu acho que é porque a Shunhei não tava na programação, que nem atualizaram a programação do evento, tá? Então, o Kiki aí já pega de boa. E é só você depois participar dos grupos. Perguntar qual que vai ser o personagem do dia posterior, tá? Mas aqui é pra vocês saberem como que funciona. Ganhamos uma temporária. Vamos dar 10 tiros, então? Vamos ver se vai vir um Alone. Eu vou dar 10 tiros porque eu tenho 800 gemas, né? Então, meu gatinho já tá garantido também. Então, fechou aqui. Vamos ver o que que vai vir de bom. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nossa, nem fragmento veio, velho. Que triste. Agora eu vou mostrar pra vocês os Cauters que a Saori Kido tem, beleza? Ontem, ou... Deixei no comentário fixado, mas o Shura tá aqui, tá? Pra teste. Talvez, será que ele vai vir semana que vem? Não sei, né? Atualmente, no meta que eu posso... Ou no meta, né? Mas como opções que eu posso passar pra vocês. Seriam esses aqui, que são os Cauters da Saori. Como vocês poderão verificar. Então, coloquei aqui a Saori. Buffei aqui. Saori exilada. Ela não cura mais. Mas, logicamente, quando ela sair do Triângulo, ela vai voltar a curar, tá, galera? Estão ativando o amuleto aqui, novamente. Uma das melhores opções é a nossa amiga Comodante Pandora. Afinal de contas, ela controla por dois turnos. E, quando ela for flagelo, não vai curar também. A Biu, ela saiu do controle dela. Ela continua ainda na sua cura. Então, tem que tomar cuidado aí se você quer neutralizar a cura dela também, beleza? Você pode parar a cura também com o Shun. O Shun não para a cura dela, como vocês puderam perceber. Então, achei que podia parar. Então, verificamos esse teste agora. Mas, no caso, o Shun cancela a ação dela, né? Ou seja, se passar a ação dela, ela deveria ativar o seu amuleto novamente. Então, ela não vai ativar e parou de curar. Outro que pode também bloquear um pouquinho da cura da Saori é o Ayako. Só que aí vai depender da fila. Se a fila estará favorável ou não. Mas é a mesma vibe do Cânon, tá? Do Intergon Marinho do Triângulo. E o Shun ainda fica segurando a Saori lá, velho. Pronto, a Saori caiu, né? Mas aqui já tinha acabado a ativação do amuleto dela. Então, ela não vai continuar curando. Outro que pode também cancelar ela é o Minus, né? Porque o Minus cancela a ação fora da sua ação. Então, olha só. Já era para começar a curar depois da ação do Minus. E não cancelou. E eu estava testando aqui a Armadura dos Mortos. Mas, aparentemente, a Armadura dos Mortos não consegue engolir ela, né? Embora ele dá o efeito de exílio, que é do Triângulo do Ayakos. Mas ele não consegue controlar ela, né? Não sei porquê. Foi três testes aqui. Três recusas da Armadura dos Mortos. Então, esses foram os Cauters. Que vocês, caso usem algum deles. Ou a Saori está incomodando bastante. Mas você não gostaria de gastar o seu ban nela. Já fica aí as dicas para vocês, beleza? Se você utiliza aí algum desses personagens. Agora, eu gostaria de mostrar como está o hype do Camus Divino aqui na Comunidade BR. Como vocês podem ver aqui o resultado. Mais da metade curtiu pra caramba aí o Camus Divino. Eu gostei muito, muito dele. A versão que ele está, eu achei bem interessante. Ele é um personagem que, aparentemente, vai ser muito bom na rodada 1 e 2. E vai dar uma pioradinha, mas não tanto assim, na rodada 3 e em diante, né? Já que ele perde as passivas dele. Boa parte dos efeitos da passiva dele na rodada 3 e em diante. Mas, no geral, eu gostei dele pra caramba. Eu pretendo fazer, talvez, algumas gameplays. Uma nova review sobre ele. Do que eu estou achando dele pra vocês. Mas, se vocês ainda não viram o vídeo do Camus. Vou deixar aí nos cards. Pra vocês darem uma conferida. Que está uma delícia o Camus. Gostei pra caramba. Embora as gameplays lá não foram uau. Porque as gameplays que eu tinha salvas em replays. O chinês está bugado. E, voltando aqui pra nossa tela do jogo. Vou apresentar pra vocês como é que faz para mudar a trilha sonora. Mas, antes, eu espero que vocês estejam curtindo a live do vídeo. Pra deixar aquela morata do seu like, a sua inscrição. E, se possível, compartilhar. E fazer o convite pra vocês também. Que em torno de 10 a 11 da manhã. Eu estarei lá na Twitch. E também aqui no YouTube. Jogando Metal Revolution. Um jogo de luta que eu gosto pra caramba. Lançou sua versão global. Aguardo todos vocês lá. Eu vou jogar mais ou menos uma hora. Se vocês não puderem ver a gameplay. Eu jogando e subindo na ranqueada do Metal Revolution. Vai ter a live gravada lá no NenLives. E vai ter um vídeo também de introdução do jogo. Lá no NenTV. Que eu postei. Deve ficar indicado como o último vídeo. Na tela final aí pra vocês. Metal Revolution. Beleza? Então, fechou. Vamos agora mostrar aqui como que eu faço pra trocar a música. É simples, galera. Pra trocar a música. Você vai aqui no Capitão. E trocar de cena. Cada cena tem uma música. Então, temos a música chata aqui. Temos essa música mais animadinha. Que é a que eu curto. Temos essa daqui também. Essa aqui eu gosto. Essa aqui é bem estilosa. Dá um pouquinho de sono. Mas é legal. Talvez essa possa ser a música de Natal, né? Que é neve e tal. Tem essa aqui. Festival dos Vagalumes. Que nós ganhamos via evento também, tá? No aniversário de dois anos. É a música padrão, né? Se eu não me engano. Esquece. Acho que era a música padrão. Ô, Ney. Mas eu não tenho essas cenas que você tem. Olha que pode ter sim, viu, galera? Pra quem não sabe. Se você vir aqui em mercado. E vir aqui em... Cadê aqui? Pacote, cupons. Onde tá aqui? Visuais. Cenas. Tá aqui, ó. Você pode adquirir essas duas aqui. A de neve. E a que tem a musiquinha mais animada. Ou seja, você vai ter três trilhas sonoras na tela principal. A básica, né? Que é essa daqui. E tem essas aqui que é via Petunin, né? Tirando a do fogo aqui. Mas essas aqui eu não consigo ter. Mas pelo menos a gente pode ter três trilhas sonoras com três cenas. Lembrando que essa paisagem padrão é temporária, né? Então a que a GT decidiu colocar aqui pra gente. Fica com a trilha sonora que ela decidiu colocar aqui pra gente. Beleza? Embora essa aqui, o visual é muito bonito. Mas, nossa, essa música me irrita demais. E tem um easter egg aqui também, ó. Se você clicar aqui no diário, fica apertado, toca uma outra música. Só que no momento que você solta o diário, aí a música volta ao normal. Poderia deixar o definitivo aqui, né? Então é isso, Cabelos Amazonas. Esse foi o vídeo de hoje. Com as informações de hoje, espero que vocês tenham curtido. Para mais vídeos, vocês estão ligados. Vai ter alguns indicados no Oscar. Tem esses aí na tela. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.